Vamos supor que nós queríamos calcular o comprimento de um vetor, aquele que muitas vezes também se chama a norma do vetor. E vamos supor que nós conhecíamos as coordenadas desse vetor. Vamos supor que nós tínhamos aqui o vetor A e vamos supor que o vetor tinha coordenadas 5 menos 3. Estas são as coordenadas do vetor A. E nós queremos calcular o comprimento deste vetor, ou seja, a norma deste vetor. Nós sabemos que a norma de A, que se representa assim com estes dois traços verticais, é um pouco como um módulo, mas com dois traços. Então, aqui a norma do vetor A vai ser igual à raiz. E agora aqui dentro vai ficar a primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada, neste caso menos 3, também ao quadrado. Esta vai ser a norma deste vetor. Tudo isto, na verdade, resulta do teorema de Pitágoras e nós já vamos ver isso a seguir. Mas vamos calcular isto aqui dentro. Então, isto vai ficar o quê? Vai ficar a raiz de 5 ao quadrado, que vai ser 25. Portanto, vamos ter 25. Depois, mais menos 3 ao quadrado. Mas reparem que menos 3 ao quadrado, no fundo, é 3 ao quadrado, porque o menos, de certa forma, desaparece com o quadrado. Então, nós vamos ficar aqui com 9. Então, isto agora vai dar a raiz de 25 mais 9, que é 34. Raiz de 34 é a norma do vetor A, ou seja, o comprimento do vetor A. E eu tinha-vos dito que tudo isto resulta do teorema de Pitágoras. E já vamos ver porquê. Vamos representar este vetor aqui num referencial, no plano. Então, nós vamos colocar aqui o eixo dos y. Vamos colocar aqui este é o eixo dos y. E depois vamos colocar aqui o eixo dos x. Este é o eixo dos x. Agora, a primeira coordenada é 5. Então, nós vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. E a segunda coordenada é menos 3. Então, nós vamos colocar aqui 1, 2, 3. Então, este vetor aqui pode ser representado aqui neste plano. Reparem que o vetor pode ser representado onde nós quisermos, desde que nós consideremos o sentido e a direção deste vetor. Então, neste caso, nós vamos representar este vetor como tendo um ponto de base aqui, como começando aqui na origem. E ele vai em direção a quê? Vai em direção aqui ao ponto 5, menos 3. Então, o nosso vetor pode ser representado aqui neste plano. E ele vai deste ponto para este ponto. Vai aqui da origem para o ponto de coordenadas 5, menos 3. Então, este aqui é o nosso vetor A. E nós, no fundo, calculámos aqui foi o comprimento aqui deste segmento. O comprimento do vetor A. Então, reparem, como é que isto pode ser visto geometricamente? Reparem que nós podíamos pensar aqui num triângulo retângulo. Nós podíamos pensar que, no fundo, este lado aqui, este lado aqui, ele mede exatamente 5. E este lado aqui, este lado aqui, ele mede exatamente 3. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo que tem aqui um cateto que mede 3. Tem aqui outro cateto que mede 5. E aqui, o nosso vetor fica exatamente na diagonal, fica na hipotenusa deste triângulo retângulo. Então, sabemos que este lado aqui, amarelo, ao quadrado, o valor deste comprimento ao quadrado, é igual a este lado ao quadrado, mais este lado ao quadrado. O que quer dizer que o comprimento aqui da hipotenusa vai ser a raiz quadrada de este lado ao quadrado, mais este lado ao quadrado. Reparem que ali apareceu o menos 3, porque a coordenada, de facto, era negativa. Mas isso só teve a ver com o facto de, quando nós desenhamos este vetor, nós andámos aqui no sentido negativo, aqui na direção do eixo dos y. Então, no fundo, aqui, ter menos 3 ao quadrado ou ter 3 ao quadrado é exatamente a mesma coisa. Então, o que nós fizemos foi, de certa forma, utilizar o teorema de Pitágoras. Esta fórmula aqui é, essencialmente, equivalente ao teorema de Pitágoras para calcular aqui o comprimento da hipotenusa que corresponde ao comprimento do vetor A, ou seja, à norma do vetor A.